Já estamos de volta para falar que neste domingo tem Drive Pet em Santa Cruz do Rio Pardo. Uma ótima oportunidade para quem tem um animalzinho de estimação e quer receber dicas e orientações para manter a saúde e a alegria do seu bichinho. Quem está lá ao vivo para contar tudo para a gente é o Adolfo Lima. Adolfo, conta como que vai ser o esvento e como que as pessoas podem participar da campanha bem legal da TV Tem. Seja bem-vindo, bom dia para você. Agora a gente volta com um recado importante para os moradores de Bauru que estão com a conta de água em atraso. Presta atenção porque está acabando o prazo para algumas pessoas regularizarem a situação e evitar o corte na distribuição. Vamos voltar então a falar ao vivo com o Rafael Ferraz que vai contar para a gente para quem esse prazo está acabando, Rafael, e como os moradores que estão em atraso podem resolver esse problema. Bom dia novamente para você. E olha que pode parcelar em até 24 vezes, viu, Thaís? Por isso que é muito bom para quem está com essas contas em atraso. Um ótimo dia para você. Agora sim, muito bom dia para você. A gente começa essa edição do BDC de sexta-feira falando de oportunidade. Porque hoje lá em Marília tem um mutirão com serviços de qualificação, emprego e renda. Principalmente para quem foi afetado pela pandemia da Covid-19. Tudo de graça. Vamos para lá falar ao vivo com a Carolina Levorato que tem todos os detalhes para a gente. Oi, Carol. Seja bem-vinda. Saudade de você. Conta para a gente onde está sendo realizada essa ação e quais os serviços que estão sendo oferecidos. Bom dia. Oi, Thaís. Que prazer falar pela primeira vez com você aqui no BDC. Muito bom dia para você. Bom dia para todo mundo que está acompanhando.